Ah, uma ótima semana pra vocês, vai! Todo mundo nas palminhas, eu quero ouvir você cantando, quem canta os malhos espanta! Quero ouvir comigo, com o nosso coração pulsando na mesma emoção. E aí, meu irmão, e na palma da mão, e o Brasil saindo do chão, aí Brasil, segunda-feira, é verão! Pintou de branca a linda lua lá no céu, mandou o sol pro dia quente de verão, fez o calor pra aquecer meu coração. Quem deu ao mundo um tom de uma nova dor, quem inventou um dom divino do amor, quem com um sopro deu ao homem vida e luz, adivinhou quem respondeu que é Jesus! Quem é o autor? Quem é o autor? Eu quero ouvir! É Jesus! Mais alto! O rei dos seus, é Jesus! Eu não tô ouvindo! Quem é o amor? É Jesus! Nosso Senhor? Nosso Senhor? Quem é? É Jesus! Você de casa! Quem é o autor? Começa assim, a sua semana, a sua segunda-feira, colocando Jesus no coração, e tendo toda a disposição, tendo toda a alegria, a verdadeira felicidade. Vai! Nosso Senhor! Quem é? É Jesus! E a mãozinha, pra lá e pra cá, pra cá e pra lá, sem parar. Hoje tem quem quer brinquedo! E você de casa também participando! Oi! Olá! Cadê os meus beijos? Solta beijinho pra mim! Hoje tem ketchup e mostarda! Aqui, deixa eu dar um beijinho no nariz. Outro beijinho no nariz. Cadê os beijinhos pro ketchup e mostarda? Quem já deu um beijinho hoje na mamãe? Quem já deu hoje um beijinho no papai? No irmão? Quem? Hã? Quem já falou assim hoje? Eu! Ti! Hã? Pô! Vem aqui, vem aqui, vem, 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 tira, vem, tira, vem, tira. Hoje tem imitação de Elva Romalho, dá um beijo, dá um abraço, que gostoso! Hoje tem dublagem de Rick Martin, simoni, Leandro e Leonardo. E aí, fala aí! Aqui, eu vi o meu que é Jesus. Quem é o autor? É, é Jesus! O rei dos reis, é Jesus. Quem é o autor? Hoje tem brincadeira com os meninos e com as meninas! Quem vai ganhar? Dando tchau pra tristeza! Dá tchau pra tristeza! Cadê o Romalho? Isso, manda vir a alegria! Tchau, baixo astral! E aí, irmãs? Você é o meu convidado especial, como sempre. A minha mensagem, pede ao Senhor para que Ele estenda as mãos, deixe o alto onde Ele está e te proteja.